Olá pessoal da EA Sports, está tudo pronto para o futebol no Orange Velodrome, na belíssima Marcélia. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E tudo indica que hoje vamos ter uma grande partida que assim seja. Você já sabe, se piscar o molho você perde, não saia daí. A expectativa é sempre de um grande jogo e eu espero que as equipes entrem motivadas. É o estilo Caio, jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado para não bobear e ser surpreendido pela pressão na saída de bola. E aí temos a França, grande campeã do mundo de 2018. Bicampeonato muito merecido Caio. Muito Villani. Para mim era uma das favoritas e não decepcionou. Bateu seleções fortes como a Argentina, o Uruguai, a Bélgica. E meteu aquele 4x2 na final contra a Croácia, que vinha de uma grande campanha. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. Van Dijk entra com o De Ligt no miolo da defesa. Pega o Ruiz, começa com o De Jong no meio. E lá na frente, dois jogadores comandando o ataque. E a bola rola. Começa o jogo para você, ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. De Jong. Bola enfiada, que lance! Tentou cruzar, para na marcação. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. A juíza não mostra cartão, Caioba. Tá preferindo levar na conversa nesse início de jogo. Pra fora, longe do gol. A distância era muito longa, Caio. Vai ter que dar uma calibrada nesse pé, antes de tentar bater de novo pro gol. Eu vou ficar de olho no Benzema, Caio Ribeiro. Quero te ouvir, destaque pra ele. Ele é muito bom com a bola nos pés, é muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. Griezmann! Pogba tem a bola. Cortou, pressão, ataque. Gol! Sorte pra um lado, azar pro outro. A bola desviou e aí ficou impossível fazer a defesa. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Dunfris. Faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho. Lateral. Bergwijn. Tocou mal. Tocou mal, direto na marcação. Direto na marcação. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Para no meio do caminho. Antoine Griezmann. Griezmann. Aí Griezmann. Pogba. Chega bem só na bola. Linda enfiada. Tem perigo. Tem perigo. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Dinhê. Bem na dividida. Bem arremesso. Griezmann. Vão trocando passes. O entrosamento tá bom. Que chance! Que passe por cima! Memphis Depay. Olha só o desempate. Salva o goleiro. Boa defesa, Caio. E evitou assim o que seria o segundo gol dele na partida. Escanteio é curto. Glassen. Passe pro Van Dijk. Passe pro Van Dijk. Van Dijk. Antecipe. Quarta na área. Kantê. Saliba com ela. Griezmann com ela. Chega no Pogba. Griezmann. Faz a ponte e salva o goleiro. Essa é a chance de gol que faltava. A torcida tá esperando o gol nesse escanteio. Bateu curto por ali mesmo. Mbappé cruza na área. Afasta o cruzamento. Lanceira perigoso. Mbappé. Chegada providencial numa boa. Conduz a bola pro ataque. Caiu. Apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. segundo tempo. Vamos nessa aí. Esportes mostra pra você. Até aqui. Tudo igual no placar. Griezmann. Cari Benzema. Gol. Dá o chicote do jogo pra eles. Retomam a ponta. Retomam a frente no placar. Olha a força dessa bola, Vilani. Batida seca. Uma bomba pro gol. É o que a gente chama de pegar na veia. De olho no placar. Dois a um. Classen. Blind. Roubada limpa. Na moral. Ele vai ganhando metros. Vai ganhando campo. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Então tá. É isso. Chance desperdiçada. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Linda. Enfiada de bola. Aí não. Não vale mais nada. Subiu a bandeira. Cuchilou. Enrolou. Prendeu. E aí já tocou em impedimento. Jogou fora uma boa jogada. Miners. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. E o time vai descendo. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Coop Miners. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. Corta a defesa na área. Memphis Depay. Agora. Pra deixar. Tudo igual. Bola pro Beguin. Bola no Memphis. Subiu a bandeira. Não vale o ataque. Mas olha. Foi por muito pouco. Sobe a placa. Tem substituição. Pornbomba. O principal. Número 5. Jean Koundé. Número 3. René. Que bom. Errou o passe. Deu de presente. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Pra bola rolar. Vem o ataque ganhando o campo. Bola pro Beguin. Bateu. Defendeu. Tem rebote. Ataque desperdiçado. Kimpembe. Karim Benzema. Esse é Coman. O time toca. Toca com precisão. Bela defesa. Pra manter vivo o time no jogo. A diferença continua sendo só de um gol. Vilani. Placar indefinido. Contra o placar. Contra o relógio. Descendo. Pra buscar o empate. Bom corte. Eles vinham com perigo. Cantê. Ebapê. Benzema. Gol. O segundo no jogo. Tá bem demais. Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. Bola rolando. 3 a 1. No placar. Bola. Dumfries. De Jong. Coupe Miners. Bola pro Bagwin. Bola no Memphis. Vai descendo. Ganha campo. De Jong. Defendeu impedindo o gol. Termina o jogo. Derrota fora de casa. A verdade é que o time não conseguiu nem sonhar com o gol de empate no final, Guga. Faltou poder de reação e organização lá atrás hoje. Karim Benzema. E a atuação do francês, Caio. Como é que foi? Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Vilani. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje. E aí Outro